Música Tolkien Talk apresenta Histórias não contadas Série especial Gondolin Episódio 8 Os que estavam nas muralhas de Gondolin viram um cavaleiro solitário atravessando a planície do vale, com o fogo rubro tomando as montanhas atrás de si. O portão norte foi aberto e ele entrou, saltando do cavalo, enquanto o portão era fechado e trancado atrás dele. Penlot estava no pátio com alguns de sua casa. Um mensageiro parou diante dele e fez uma reverência. Um grande exército de orques escala os montes na região mais alta das Erhoriad. Não sei como isto pode ser, mas eles parecem saber que, sendo aquela região a dos mais altos picos, era também a menos vigiada. E eles não estão sozinhos. As criaturas de fogo de morguas, os balrocs, vêm com eles. E muitas serpes rastejam, queimando tudo o que encontram pelo caminho. Fomos pegos de surpresa, sem chance de defesa. Estão descendo para o vale em grande velocidade. Melkor vem sobre nós. Ao ouvirem todas aquelas palavras, o temor se abateu sobre os que estavam no pátio. Mas Penlot manteve-se firme. Sobe e conta todas as novas ao rei. Disse Penlot ao mensageiro. Depois virou-se para um dos guerreiros de sua casa. Tu, sobe a torre e toca a trombeta. Os demais, para as armarias. Preparem-se para a batalha. Idrilo ouviu o som da trombeta ecoando da torre e olhou pela janela do seu quarto. Uma de suas criadas entrou pela porta aberta. Minha senhora, a trombeta soa na torre. Se os exércitos foram chamados à batalha, então realmente o fogo que vimos vem do inimigo. Que ele caia adiante das muralhas de Gondolin. Disse a criada num misto de medo e ira. Trouxeste o que te pedi, Mellet. Perguntou Idrilo agitada. Sim, minha senhora. Está aqui. Mellet mostrou uma pequena cota de malha feita para uma criança usar. Então, ela viu uma armadura completa sobre a cama e olhou aflita para Idrilo. Minha senhora, não faças isso. Não é sábia atirar-se à batalha e deixar Earendil à própria sorte. Pois mesmo protegido pela cota que fizeste para ele, não saberá se defender-se um inimigo chegar à torre. E eu sou apenas ama de teu belo filho. Não sei usar uma espada. Não irei à batalha, Mellet. Mandei preparar tanto minha armadura quanto a cota de Earendil pelo aviso em meu coração. Tenho apenas esta espada pequena, caso o combate se estenda até a mim. Mellet ainda a olhava temerosa. Tu és sábia e teus avisos sempre foram verdadeiros. Crês que Gondolin há de cair? Idrilo não respondeu à pergunta de Mellet, mas tomou as mãos da criada nas suas. Tu foste minha ama por toda a minha infância. E em teus braços encontrei consolo quando perdemos minha mãe para o gelo da travessia. E como, se não te bastasse cuidar de mim, ainda cuidaste de meu filho com o mesmo amor. Por isso te sou muito grata, Mellet. Quero que me escutes com atenção agora. E faças o que te peço. Lembras de quando te disse que se algo acontecesse à cidade, deverias vir até a mim ou até Tuor? Mellet acenou a afirmativa com a cabeça. Peço que confies em mim como tens confiado até aqui. No porão desta torre há um túnel que dá para o vale. Caminho para Kiri Thoronat. A fenda das águias? Espantou-se Mellet. Sim, mas não temas. Apenas ouve-me. Vai à tua casa. Toma tua família e todos aqueles que te forem caros. Leva o quanto de comida puderes. E refugiem-se todos na boca do túnel no vale. Lá esperem por nós. Ou até que cheguem os que vos forem vigiar. Lágrimas começaram a brotar dos olhos de Mellet, pois entendia o que aquelas palavras de Idril representavam. Então a princesa abraçou a que fora sua ama e a ama de seu filho e a despediu, pedindo-lhe pressa e coragem. Já vestida com sua armadura, Idril foi até o quarto de Earendil e o encontrou, olhando assustado para as luzes vermelhas que já chegavam às encostas das montanhas. Quando a viu, Earendil foi correndo abraçá-la. — O fogo de mel cortece das montanhas, minha mãe! Disse o menino com voz chorosa. — Não temas, meu pequeno! Falou Idril, carinhosa, beijando a testa do filho. — Teu avô e teu pai estão com os mais valentes de Gondolin e sei que tu também és valente. Por isso fiz para ti essa cota de malha. Earendil, com a pureza e simplicidade das crianças, se esqueceu do medo e da batalha, encantado com a cota de malha em suas mãos. Idril o vestiu e ele agora corria pelo quarto, empolgado, como se estivesse numa luta derrotando muitos inimigos. Idril, porém, escondia o rosto, olhando para a janela, pois chorava, sabendo que a sina de Gondolin havia chegado. Temendo que seus planos fracassassem contra o poder avassalador do terror que descia os montes. Uma águia pousou ao lado de Sorondor e os dois olharam os exércitos de Morgoth entrando no vale pelo lado norte. Devo preparar nosso povo para ajudar na batalha? Perguntou a águia Sorondor. Nossa ajuda de nada valerá para defender a cidade. Respondeu Sorondor. Seríamos abatidos como moscas diante das muralhas e a sina de Gondolin já foi decretada. Mas para o povo da cidade ainda há esperança. Se eles decidirem fugir pelo vale, então poderemos lhes dar algum auxílio, voando sobre seus perseguidores no campo aberto, onde a vantagem é nossa. — Achas que Turgum abandonará Gondolin? Perguntou a águia. Sorondor olhou com tristeza para a cidade e respondeu. — Isto eu não sei te dizer, mas espero que lhe o faça, pois esta é a sua única esperança agora. O estandarte azul com a asa de cisne branca tremulava sobre as fileiras de guerreiros da Casa da Asa, que entravam na praça do rei e seguiam para a torre do trono. Diante deles caminhava Tuor, mais alto que qualquer guerreiro élfico de Gondolin. Ao seu lado caminhava Voronwë, firme e decidido. Da estrada das pompas vieram Maiglin e a Casa da Tolpeira, vestidos de negro, sem brasão, tanto nos escudos quanto no estandarte. Usavam machados com duas pontas, a semelhança de picaretas como armas. Logo atrás deles veio a Casa da Arpa, também vestidos de negro, com uma arpa dourada em fundo preto como estandarte. Suas lanças com pontas de ouro e de prata brilhavam na noite escura. Seu senhor, Salgan, caminhava ao lado de Maiglin, atarracado e imponente. Aos pés da escadaria da torre, já guardava Galdor e a Casa da Árvore, vestindo armaduras de um verde brilhante, usando espadas na cintura e bastões de ferro incrustado nas mãos. Seu estandarte, uma árvore branca no fundo verde, tremulava ao lado da árvore de ouro da torre. Da direção do portão norte, chegavam a Casa do Pilar e a Casa da Torre de Neve, com suas cores em azul, prata e dourado. Usavam espadas longas, e seu senhor, Penlod, só perdia em estatura e força para tuor. A Casa da Dorinha chegou logo depois. Suas cores eram azul, branco e roxo. E a ponta de flecha era um símbolo de seus escudos e seu estandarte, pois eram grandes arqueiros. Seu senhor, Duilin, caminhava diante deles e cumprimentou Egalmoth, quando este entrou na praça com a Casa da Arca Celestial. Esta estava paramentada em uma glória de várias cores. Portavam espadas curvas, mas usavam arcos às costas também. E uma profusão de gemas e joias bordadas num fundo azul eram o seu estandarte. Um som de flautas chegava da estrada do rei, e logo entraram na praça os guerreiros da Casa da Fonte. Prata era sua cor, e eles usavam espadas longas e polidas. Diante deles, tocando sua flauta, vinha Cthelion, senhor das fontes. A um sinal de sua mão, todos silenciaram, parando em posição militar. Por último, chegou a Casa da Flor Dourada, que portavam o sol com raios sobre seus escudos e no centro de seu estandarte. Seu senhor, Glorfindel, caminhava diante deles, ao lado de Rog, que vinha com a Casa do Martelo da Ira. Estes andavam com escudos e armaduras pesadas. Numa mão, portavam uma grande massa, como o martelo. E o machado, à semelhança do de Tuor, eles usavam presos à cintura. Seu estandarte era uma bigorna martelada em fundo vermelho. Diante das portas, esperava a Casa do Rei. Suas cores eram o branco, o dourado e o vermelho. E sobre o portão da torre, tremulava o seu estandarte, que era a lua, o sol e um coração escarlate. Assim, as doze casas de Gondolin se reuniram com todo o seu esplendor e glória, e seus senhores entraram na torre para decidirem seu destino. Precisamos abandonar a cidade enquanto ainda temos tempo. Disse Tuor diante do grande conselho, na sala do trono. É preciso retirar o povo antes que a luz e o calor cresçam mais na planície. Nessas palavras, muitos dos senhores de Gondolin viram sabedoria. O povo pode seguir no centro, enquanto os guerreiros das casas protegem os lados e os flancos da hoste. Acrescentou Egalmos da Casa da Arca Celestial. Mas alguns de nós terão que se sacrificar, mantendo o inimigo com os olhos fixos no portão norte, enquanto o povo foge. Falou Duilin da Casa da Andorinha. Prontifico-me a ficar nas muralhas, com os arqueiros que quiserem comigo ficar. Acrescentou ele sem arrependimentos. Rog e a Casa do Martelo da Ira também ficam. Disse Rog com olhos faiscantes. Aqueles monstros de chamas sentirão a força de nossas massas e nossos machados. Sugiro não seguirmos todos em uma só hoste. Falou Penlot das Casas do Pilar e da Torre de Neve. Vamos separar o povo e as casas em vários grupos menores, abrindo caminho em muitas direções pelo vale. Assim, a chance de sermos vistos pelo inimigo diminui. E se pelo peso do destino, alguma for vista e perseguida, as outras ainda poderão escapar. Meu coração se inclina para o plano de Penlot. Disse Tuor com mais esperança agora. Então Maiglin tomou a palavra. E seu coração estava cheio de malícia. Tomais decisões como se vosso rei não estivesse presente ou não tivesse autoridade sobre toda essa questão. Turgon estava em silêncio desde o início da reunião. E com essas palavras, Maiglin conseguiu a atenção de todos para si. — Admiráveis são vossas intenções e sacrifícios, senhores de Gondolin. Contudo, a mim parece que sois mais corajosos do que sábios nessa questão. Falou Maiglin com astúcia. Será que labutamos por nada, por anos incontáveis, na construção de muros de espessura inexpugnável, erigindo portões cuja fortaleza não pode ser sobrepujada? Tornou-se o poder do Amonguareth tão baixo quanto do vale profundo? Ou o acúmulo de armas que jaz na cidade e as flechas inumeráveis são de tão pouco valor que na hora do perigo lançareis tudo de lado e partireis nus para o campo aberto contra inimigos de aço e fogo, cujo pisotear balança a terra e faz as montanhas circundantes vibrarem com o clamor de suas passadas? Salgan tinha uma expressão apavorada e disse, aproximando-se do rei. — Maiglin, fala bem, meu rei. Escuta-o. — Ulmo nos deu aviso. Retrucou Glorfindan. E o aviso era sobre partirmos, não sobrificarmos. — Ainda não é tarde para obedecermos a voz de Ulmo, meu rei. Disse Tuor suplicante. — Ouve a voz daquele que conhece os mares e os tempos. Nossa esperança não está em Gondolin. Turgon continuava em silêncio, seus olhos revelando uma grande luta interna. Por fim, falou. — Maiglin está com a razão. Nossas chances de defesa na cidade são muito maiores que no campo aberto sem qualquer proteção. — Não arriscarei a vida do povo dessa maneira. As palavras de Turgon não eram de todos sinceras. Queria verdadeiramente proteger seu povo. Mas abandonar a cidade já lhe era penoso demais, pois amava Gondolin com ardor e não conseguia deixá-la para trás nas mãos de Morgon. — Não! Falou Tuor com um fio de voz, reprimindo as lágrimas que já rolavam em seu rosto. Maiglin sorria satisfeito e Salgan respirava aliviado, pois era covarde e queria ficar na segurança dos muros da cidade. Os demais senhores das casas concordavam com Tuor e partilhavam de sua tristeza. Mas não desobedeceriam as ordens de seu rei. Ercélion deu um passo à frente e fez uma reverência a Turgon. — Faremos como ordenas, meu rei. Assim, todos os senhores, mesmo Tuor, se inclinaram em reverência, honrando os votos que fizeram ao se tornarem senhores das casas de Gondolin. E, um a um, saíram da presença do rei em direção à praça. Voronwe já deduzia qual tinha sido a decisão de Turgon quando viu Tuor descendo as escadas chorando, com a expressão de quem vai em direção à morte, sem esperança. — Toma trinta dos melhores guerreiros da casa da Asa e vem comigo. — Disse Tuor a Voronwe assim que chegou. — Que os demais esperem na praça até retornarmos. — Direi adeus a Hidril e a Earendil, pois desejo os ver uma última vez antes do fim. — Os mandarei fugirem pelo túnel, pois a esperança de Gondolin se foi. Voronwe fez como Tuor havia ordenado, e seguiram pela estrada do rei em meio à confusão de gritos e o tilentar de armas. Duilin e os arqueiros da casa da Norinha se posicionaram no alto das muralhas, assim como os arqueiros da casa da Arca Celestial com seu senhor Egalmas. — Glorfindel com a casa da Flor Dourada e Salgan com a casa da Arca desceram para o Grande Mercado e lá fariam a barreira pelo caminho, caso o inimigo conseguisse entrar pelo portão. Algo que Salgan acreditava que nunca aconteceria, pois confiava nas muralhas da cidade e não sabia da traição de Maidil. No pátio do Portão Norte e nos caminhos que davam para a Praça do Rei estavam as casas do Pilar e da Torre de Neve, com Penlod, o alto, em frente às suas fileiras. Lá também estava Galdor e a casa da árvore. Diante deles, em frente ao portão, estava a casa do Martelo da Ira e seu senhor Rog, com suas massas ávidas para golpear o inimigo. Não precisaram esperar muito. O vale já se enchia das luzes das tochas dos orques e das chamas que envolviam os balrocs. O som da marcha ecoava pelas ruas e vielas, enquanto o povo se escondia nas casas, em desespero contido. Na praça, como última resistência, estavam a casa da fonte e seu senhor Echfelium, assim como grande parte da casa da Asa. As portas da torre estavam os guerreiros da casa do rei e, ao lado deles, postava-se a casa da tolpeira, mas Maiglin não estava entre eles. Como um raio em meio à escuridão, brilhou uma longa seta de fogo, caindo com estrondo no telhado de um sobrado, destruindo-o parcialmente, fazendo-o arder em chamas. Setas dos balrogs! Gritou Penlod. Escudos ao alto! Logo vieram mais setas e bolas de fogo eram lançadas, atingindo muitos outros telhados na região norte da cidade. Os guerreiros saíram correndo da linha de bombardeio, subindo para a praça ou descendo para o pátio norte. O fogo e a fumaça subiam para o céu noturno e se alastravam pelas casas vazias dos moradores, pois aquela região da cidade havia sido evacuada assim que viram a direção que o inimigo tomava. A resposta de Gondolin foi rápida. Do céu choveu uma nuvem escura de flechas, onda após onda, incessantes e sincronizadas, trazendo grande dano ao exército de Morgoth. Gritos de alegria vieram das ameias ao verem que as Serpes e Balrogs, com todo o seu fogo e poder, não conseguiam escalar ou derrubar as muralhas e o portão. Morgoth não podia levar nenhuma máquina de guerra pelos altos picos da Zerroria e colocou toda a sua confiança em Gothmol, senhor dos Balrogs, e nas Serpes, crias de Glaurum, que foi morto pelas mãos de Túrin, primo de Túr. Mas Maeglin era profundo conhecedor de rocha e pedra e revelou a Morgoth como as torres do Portão Norte poderiam ser abaladas em sua estrutura. Assim, os gritos de alegria dos elfos se transformaram em gritos de horror, quando pelo árduo trabalho dos dragões e Balrogs, as torres dos lados do portão começaram a rachar, ruindo em seguida e causando grande destruição. Agora, uma brecha de altos escombros estava onde era uma vez o Portão Norte. Mas as muralhas ao redor do portão se mantinham firmes. Gothmog deu um grito horrendo e, saltando pelos escombros, chegou uma imensa tropa de orques com três Balrogs como capitães. Estes usavam chicotes de fogo nas mãos incandescentes. Em resposta, ouviu-se o grito poderoso de Rol e a casa do Martelo da Ira foi ao encontro daquele batalhão. Seguidos por Galdor e a Casa da Árvore, que vinham pelos lados, atacando os muitos orques que se despejavam por ali com suas cemitarras e lanças de ponta larga. Lá, os golpes dos grandes martelos e as pancadas dos bastões de ferro ecoaram enquanto o inimigo caía e recuava diante deles. No alto das muralhas, as flechas não cessaram. Duilin corria veloz, de um lado ao outro, acertando com precisão até mesmo os grandes trolls que tombavam um a um no vale. Orthroth, senhor dos orques, vendo a grande baixa de suas fileiras, pediu ajuda a Gothmoth. Este lançou uma seta de fogo que atingiu Duilin, fazendo-o cair em chamas das muralhas. Assim, pereceu o primeiro dos grandes senhores de Gondolin. Apesar do recuo do inimigo, muitos belos elfos já haviam tombado na ferrenha batalha. E vários orques escapavam da barreira de guerreiros, invadindo ruas e casas. Voronwe, Tuor e os guerreiros da Asa olharam para trás assustados, quando ouviram o estrondo das torres e do portão ruindo. — Prossigamos com mais rapidez, falou Tuor. — Agora o tempo também se tornou nosso inimigo. Mal ele havia terminado de falar, uma seta, vinda do muro oeste, acertou um sobrado ao lado deles. Paredes ruíram e as chamas se alastravam rapidamente. Ali a cidade não fora evacuada e muitos elfos, elfas e crianças gritavam e choravam, saindo das casas, correndo sem direção. Tuor não podia deixá-los. Chamou para si os que o conseguiam ouvir em meio ao alvoroço. E instou para que fossem com ele até sua torre. E aos que tivessem mais coragem, ele instou que buscassem o povo pelas ruas e os levassem para lá. No alto das ameias oeste, os guerreiros que lá estavam e outros que vinham em auxílio atiravam flechas no inimigo, enquanto mais setas e bolas de fogo atravessavam os céus, destruindo muitas casas e queimando seus jardins, matando aqueles que haviam se refugiado em seus lares e não conseguiram sair a tempo. Labaredas de fogo subiam do lado de fora do Portão Oeste. Parte do exército de Morgoth tentava inutilmente derrubá-lo. Eles não conseguirão passar o portão. As serpes lançam ao vento suas chamas. Disse Endor, um dos guerreiros da Asa. A intenção não é entrar, Endor. É impedir que escapemos pelo Portão Oeste. Toda esperança que havia em sair por ali se perdeu. Então não há como escapar da cidade, caso ela seja tomada. Falou Endor em desespero, percebendo a gravidade das palavras de Tuor. Para ti e para outros, ainda há esperança. Respondeu Tuor. Apressem-se. gritou e todos o seguiram correndo. Idril desceu com rapidez as escadas de mãos dadas com Earendil, que corria ao seu lado. Para onde vamos, minha mãe? Para a parte mais baixa e forte da torre, meu filho. Lá estaremos mais seguros do fogo que voa nos céus. Idril pisou o último degrau, entrando na sala principal, que era no mesmo nível das ameias da muralha. No mesmo instante, a porta de entrada foi derrubada e Maiglin entrou, com uma faca na mão e um olhar de ódio amargurado. Idril mandou que Earendil corresse para a escada que descia mais um nível e desembainhou sua espada, atacando Maiglin para impedi-lo de perseguir seu filho, pois Idril sabia em seu coração que Maiglin queria matá-lo. Mas o elfo era mais forte e mais preparado em batalha que Idril e a desarmou, jogando longe sua pequena espada. Idril tentou pará-lo com o corpo, mas foi arremessada com violência contra a parede. Idril ficou zonza, sem enxergar com nitidez por momentos. Mas seus sentidos voltaram completamente ao ouvir os gritos de Earendil se debatendo nos braços de Maiglin, enquanto ele subia o último degrau da escada e atravessava a sala, parando na frente de Idril, que tentava em angústia fazer seu corpo reagir. Faço questão que tu vejas morrer, disse ele friamente. Então, segurando com facilidade e Earendil embaixo do braço, com a mão livre, puxou e arrastou Idril pelos cabelos, passando pela porta, indo em direção às ameias. Idril lutava, tentando se soltar. Teu marido luta inutilmente no portão norte e logo morrerá. Mas, infelizmente, tu não poderás vê-lo morrer. mas teu filho, tu verás ser jogado da muralha no fogo das serpes. Idril não chorou ou gritou de desespero, mas lutou com mais afinco do que antes, desequilibrando Maiglin, obrigando-o a parar. Maiglin se esquecera da força que impulsiona uma mãe que vê seu filho em perigo. E assim como Aredel, muito tempo atrás, se lançou na frente dele, levando o dardo em seu lugar, Idril agora lutava como uma leoa por Earendil. Então, ouviram um grito alto e terrível vindo da rua mais acima. Maiglin virou-se e para sua surpresa e desespero, viu Tuor correndo na direção deles, com a morte em seus olhos. Maiglin levantou a sua faca para apunhalar Earendil, mas o pequeno mordeu forte na mão, fazendo o golpe perder força e sua pequena cota de malha protegê-lo do impacto. Seu tempo havia acabado, pois Tuor estava agora sobre eles com uma ira terrível de se ver. Tomou Maiglin pela mão que ele segurava a faca e quebrou seu braço com esse aperto. Maiglin gritou, soltando Earendil que foi pego por Tuor antes que caísse no chão. Tuor abraçou o filho e o deu à mãe que já estava de pé. Então Maiglin tomou sua espada com o braço são e tentou atacar Tuor de surpresa enquanto ele se ocupava do filho e da esposa. Mas Tuor estava preparado e virando-se, desarmou Maiglin com as mãos, agarrando-o. Saltou-o para o alto das ameias e de lá jogou Maiglin. Seu corpo atingiu Amon Guare três vezes antes de cair em meio às chamas nas encostas. Assim morreu Maiglin, filho de Eon, da forma que seu pai havia predido. E o nome de Maiglin se tornou uma vergonha entre os Eldar. Voronu subiu as escadas saltando os degraus e ao chegar nas ameias viu Idril e Tuor com Eärendil no colo em um choro que misturava alívio e tristeza. Lá embaixo está o povo que pude trazer comigo, falou Tuor depois de entregar Eärendil aos braços de Idril. E creio que virão mais, pois muitos se prontificaram a buscar os que se escondem pela cidade. Vou deixar Voronu e os guerreiros que vieram conosco para te guardarem e te ajudarem. Quero que passes pelo túnel assim que perceberes ter chegado o momento. Tu não virás conosco, meu pai? Perguntou Eärendil aflito. Teu pai precisa voltar e lutar com teu avô e Ecthelion, mas iremos atrás de vós assim que possível, falou Tuor consolando o filho, tentando demonstrar uma esperança que não tinha mais. Deixe que Endor guie os guerreiros que ficam, falou Voronu inconformado. Não me tires a honra de lutar ao teu lado, pois ficar para mim. É como abandonar meus amigos. Não me abandonas ficando, meu grande amigo Voronu respondeu Tuor. Não confiaria a vida de minha esposa e meu filho a mais ninguém de minha casa. Cuida deles por mim. Voronu chorou, pois sabia que aquela era uma despedida, mas atendeu ao último pedido de um amigo que vai à guerra. Voronu e Idril olhavam Tuor subindo com rapidez a estrada que contornava as muralhas. Vapores quentes pairavam no ar, vindo das fontes nas encostas, maculadas pelo fogo das serpes. Achas que conseguiremos sobreviver a toda essa destruição? Perguntou Voronu e a Idril. Vês alguma coisa em teus presságios? Não consigo ver nada, meu amigo Voronu. Na minha frente só vejo escuridão e não sei como atravessá-la. e não sei E não sei o que é o que é o que é termino que é e não sei ou Legenda Adriana Zanotto